Tecnologia Serviço da Mobilidade Urbana Conheço o LogB, uma startup que faz parte do programa de residência do MobLab, o laboratório de mobilidade urbana da Prefeitura de São Paulo. O LogB, uma ferramenta de inteligência e gestão logística, foi apresentado durante o 4º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, realizado em São Paulo. A primeira que a gente vai chamar é a LogB, com o Marlon Brumer. Então, LogB... Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, meu nome é Marlon, eu vou falar aqui sobre a LogB. O que é a LogB? LogB é uma ferramenta inteligente de gestão logística. A gente integra profissionais autônomos, motoristas autônomos, para atender grandes empresas. Então, qual é o problema que a gente está tentando resolver? Nós vimos que... Grandes empresas conseguem grandes transportadoras para fazer a distribuição em São Paulo. São logísticas urbanas. Nós vimos que, para empresas médias e empresas pequenas, elas não conseguem uma negociação muito boa com transportadoras. E, por outro lado, a gente viu que existem os transportadores autônomos, que são pessoas físicas, MEIs, que compraram a sua van, o seu caminhãozinho. E, pela nossa pesquisa, a gente descobriu que esses motoristas, eles ficam mais ou menos 30% só do tempo com o baú carregado, né? Atendendo alguém. Então, nós vimos, opa, existem empresas querendo fazer entregas, existem vários motoristas autônomos com carro disponível. Por que a gente não faz essa ligação entre eles? Foi daí que surgiu a LogB. Então, o que nós fazemos? Nossos clientes hoje, que são empresas, por exemplo, a Loja Smell é uma cliente da LogB. Ela envia para a LogB todos os pedidos que foram feitos. Hoje, se você comprar no e-commerce da Loja Smell, provavelmente alguns dos produtos vão ser entregues pela gente. Ela manda isso para a LogB, a LogB roteiriza isso e ela encaminha isso para os motoristas autônomos. Dessa forma aqui que funciona, né? A loja manda para a gente, a gente encaminha, roteiriza, encaminha os motoristas autônomos. Eles recebem no aplicativo deles, eles vão no dia seguinte, eles carregam os caminhões, os carros, as fiorinas e eles saem fazendo as entregas em São Paulo. Mas, tá, como é que a LogB está ajudando na mobilidade urbana? Isso aqui é um exemplo bem legal de 100 entregas na cidade de São Paulo. O que nós fizemos aqui? Nós dividimos em três vias diferentes para o motorista poder fazer essas entregas. Então, está claramente que um motorista está entregando mais ou menos umas 30, 33 coisas, né? Então, cada motorista está em uma via específica. O que nós fizemos com isso? Esses motoristas, normalmente essa rota era feita por quatro motoristas. Então, nós conseguimos colocar um carro a menos na rua, otimizando, deixando espaço livre para outros carros poderem andar. E com essa otimização, nós fazemos com que as entregas também sejam um pouco mais rápidas. A LogB, ela não tem um centro de distribuição, então ela vai direto na empresa, ela coleta os produtos e já faz a entrega no dia seguinte. Então, agiliza também para as pessoas que adquiriram esses produtos. Esse aqui é o nosso aplicativo já, o aplicativo que fica na mão do motorista. Então, de manhã, no final da noite, ele já pega o aplicativo, ele já sabe exatamente o que ele precisa fazer. Está aqui, exatamente na ordem que ele tem que seguir. Então, ele seguindo a ordem, é exatamente a mesma ordem que a gente roteirizou. Então, ali nós já fizemos um estudo para ele do melhor caminho que ele vai seguir. Esse aqui é um exemplo junto com o MobLab e com a SP Negócios. Nós fizemos uma distribuição de cestas orgânicas, que a gente fez a coleta lá em Parelheiros, e saímos distribuindo em São Paulo. E aqui o pessoal conseguiu acompanhar, tirou alguns dados até para mandar para o projeto lá da Bloomberg. Então, todos os nossos clientes hoje, eles têm um dashboard desse, onde eles conseguem acompanhar quais entregas já foram feitas, quais estão pendentes, e se tem algum problema. Por quê? Se tiver algum problema numa entrega, a loja já pode imediatamente ligar para aquele cliente e, de repente, resolver aquilo. De repente, o cliente está no vizinho e ele pode ir lá receber aquele produto. E isso evita com que eu tenha que voltar, com que o motorista tenha que voltar lá para fazer essa entrega. Então, a gente diminui também os reenvios. E esse aqui é um novo item que a gente está implementando agora. Todo mundo que compra, por exemplo, hoje o exemplo da loja Asmel mesmo, todo mundo que compra recebe um código de rastreio. Então, diferente de correio ou de outras transportadoras, que você não sabe direito quando o seu produto vai chegar, a gente sabe exatamente o dia e uma hora aproximada que o seu produto vai chegar. Então, se você não vai estar na sua casa naquele dia e naquele horário, você pode avisar para a loja que a gente vai tentar te entregar no outro dia. E com isso a gente evita o retrabalho. O carro tem que voltar lá e tem que fazer essa entrega novamente. Então, a gente diminui carros na rua, as emissão de CO2. Esse é o nosso time, quatro pessoas. Eu, o Marlon, tecnologia, o Henrique lá em cima também, desenvolvedor mobile. O Guilherme, a parte operacional, junto com o Gui Oxita, nosso operacional. Muito obrigado. Essa é a LogB. Precisarem de entregas. Obrigado. 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 Obrigado.